As opções que eu faço ali de cem quilos, tem muitas opções, né? De atacar a mão, o pescoço, sem dar espaço. Aí, tô aqui, cem quilos aqui no Emerson. Vê se tá boa a posição aí pra você enxergar. Um pouco abaixo, por favor. Mais pra cá. Mais! Mais pra cá, mais pra cá. Vou começar com cem quilos. Primeiro, é uma posição que eu tô fazendo aqui. Quando eu tô esgrimado com ele, tô aqui nos cem quilos, eu gosto de ficar nos cem quilos aqui, segurando a gola por aqui. Segurando a gola e eu seguro, ao invés de segurar pegada de dedão, eu seguro quatro dedos por dentro. Só vira o outro lado aqui, ó. Quatro dedos por dentro. Então, esse é um ataque. Normalmente o cara começa a me empurrar. Aqui tá fechado, querendo me empurrar. Tá? Pra sair o quadril e defender e tal. Eu seguro, eu não posso segurar muito profundo, porque eu vou ter que colocar meu cotovelo do outro lado do tatame. Eu seguro aqui na cravícula dele. Bem em cima da cravícula. Esse é um dos ataques que eu faço. Eu seguro aqui. Agora eu vou virando meu quadril, porque ele começa a me empurrar aqui. Eu tenho que jogar meu quadril pesado em cima dele, trocar essa base. Porque se eu ficar aqui, ele mantém a distância lá. Daí eu fico longe, longe, longe. E ele começa a fazer algum movimento que escapa. Então, eu tenho que trocar minha base do quadril. Meu quadril tem que estar pro outro lado. Ao mesmo tempo que eu troco o quadril pro outro lado, eu coloco meu cotovelo no chão. Minha costela tá em cima da minha mão. Minha costela tá apertando a minha mão em direção ao bovó dele. Então, eu tô aqui. Tem que segurar uma distância que dê pro meu cotovelo encostar do outro lado do tatame. Então, eu tô aqui, encostei. Pum, no tatame. Costela em cima da minha mão. Agora eu começo a fazer o ataque de finalização. Meu cotovelo vai fechar no tatame e a minha mão vai puxar. Então, eu tô aqui. Ó, cotovelo no chão. Agora, eu fecho o cotovelo e puxo essa pegada pra baixo. Pra começar a estrangular ele. Eu finalizo aqui. Bom. Então, eu tô aqui segurando. Mão de quatro dedos. Cravícula. Viro o quadril. Minha costela. Tem que ir em cima da minha mão. Minha costela em cima da minha mão. Cotovelo no chão. Agora, eu ando o cotovelo e vou puxando a minha mão direita pra baixo. Pra finalizar ele. Pra pegar nesse estrangulamento. Só vira um pouquinho aqui. Pra ele ver essa posição dessa mão. Eu tô aqui, ó. Segurei a bola. Cotovelo no chão. Costela em cima da mão. E começo a finalizar. Essa mão tá fazendo força pra baixo. Tá fazendo força aqui, puxando pra baixo. E meu cotovelo vai andando. Encostando o tatame mesmo. Andando pro lado. Pra começar a encaixar a finalização. O que que acontece nessa situação? Já vamos nas opções do si, né? Do que que pode acontecer? Eu tô aqui. Quando eu começo a passar esse cotovelo pra cá. Essa mão de cima do Emerson. É a defesa que ele vai querer me empurrar. Eu tô aqui. Ele vai começar a empurrar. Empurrar aqui mesmo o hongo. Tô aqui. Comecei a empurrar. Eu tô aqui, ó. Pra minha mão chegar. Porque se for defender igual ele tava aqui por baixo. Eu vou continuar. Coloquei o cotovelo no chão. Já era. Vou finalizar ele. Ele não pode deixar esse cotovelo chegar no tatame. Laçar o pescoço dele. Então eu vou fazer. Ele começa a me empurrar. Tá vendo? Às vezes eu fico aqui. Ele começa a me empurrar. É onde eu ataco a mão de vaca. Então eu tô aqui. Tô na pressão. Agora aqui, ó. Só vou pra mão de vaca da montada. Não adianta ir direto pra mão. Porque se eu for direto pra mão, ele só estica o braço. Pum. Escapou. Eu prendo a mão dele. Então eu tô lá. Comecei a atacar o pescoço. Ele começou a me empurrar. Essa mão já tá me empurrando aqui. No gogó aqui. Tá me atrapalhando. Eu faço esse aqui. Esse movimento aqui, ó. Pra cima. Então a minha mão tá aqui. Eu faço esse movimento pra cima. Pra começar a atacar a mão de vaca nele. Pronto. Eu tô aqui. Comecei a querer fazer esse treinamento que eu mostrei. Aqui no anterior. Se eu for direto pra mão de vaca, ele vai esticar o braço e defender. Eu tenho que tipo abraçar. Abraçar com o meu ombro. Vamos dizer assim. Abraçar com o meu ombro a mão dele. Junto com o queixo aqui, ó. Porque ele quer me empurrar. Na hora que eu vou, ele começa a me empurrar aqui, ó. E eu não vou. Não vou conseguir ir pra cima. É a hora que eu abraço a mão dele e começo com a outra mão segurar o tríceps. Porque aqui não tem escapatória mais pra tentar tirar a mão. Vai tentar tirar a mão e vai tentar tirar a mão e eu começo a botar pressão no punho dele. Aonde eu pego a mão de vaca aqui pra trás, né? Pra trás. Então vamos lá. Posição número um. Pescoço. Pum. Finalizei. Posição número dois. Quero ir pro pescoço. O Emerson mantém a distância. Que ele é o cara que quer empurrar. Às vezes ele quer usar aquela perna lá pra começar a me levar pra trás. O cara que tem o braço comprido. Eu fico longe. Perdi a distância. Abraça a mão dele. E agora eu começo a tacar a mão. Pum. Segurei. Sem soltar isso daqui. A mão da bola. O que que normalmente a galera faz? Quer fazer isso e soltar pra fazer isso. Daí ele consegue mexer o cotovelo. Ele consegue mexer o cotovelo. É onde ele escapa. Aqui eu já tô. Já ganhei o braço dele. Essa parte do braço já tá ganho. Se ele mexer, ele não vai escapar. Então já tá ganho a parte do braço quando eu defendo aqui. Não tem problema em tentar mexer o cotovelo. Porque eu tô bloqueando o ombro dele. Tô bloqueando a articulação. Pra começar a dar pressão no punho. Então vamos lá. Posição número... Girei. Minha costela em cima da minha mão. Pum. Finalizei ele o estrangulamento. Posição número dois. Ele tá aqui. Eu quero ir pro estrangulamento. O cara tá com essa mão me empurrando. Vou fazer o quê? Vou abraçar a mão dele. Vou abraçar... Vai abraçar a mão dele. Abracei a mão dele, ó. Eu vou ter agora pressão em cima da mão. Pra segurar o tríceps e jogar o peso. Pum. Pra finalizar ele na mão de vaca. Mais uma. Vou pro estrangulamento. O Emerson tá me empurrando. Abraça a mão dele. Segura o tríceps. Segurei o tríceps. Tríceps. Pá. Mouro de vaca. Alavanca na mão. Vê se quebrou, né? Movimento do ombro. Na hora que eu tô aqui. Pum. O Emerson vai tá... Faz esse movimento tipo uma concha, sabe? Eu falo concha. Com ombro aqui, ó. É pra... Meu ombro tem que ficar em cima da mão dele. Tem que ficar assim. Tipo... Essa parte da articulação aqui, ó. Que tem tipo... Ele tem que ficar preso nesse buraco. Então, tipo um buraco aqui, ó. Tá vendo? Onde tá? Fica preso aqui. Porque aqui a mão não sai, ó. Um pouquinho que eu faço errado pra cá, ó. Porque ele vai querer escapou. Então, eu faço tipo uma concha. Movimento de concha. Tipo abraçar, ó. Eu tô tipo abraçar com o ombro na mão dele. Tipo eu abraço. Abraço assim, ó. Hum. Pra finalizar. Colocaria aqui. Ele estaria me empurrando aqui o pescoço. Eu queria que abraçar a mão dele, ó. Eu sinto que a mão dele tá presa assim, ó. Tá presa assim, ó. Abraçando aqui. Pra ele não escapar. Pra eu atacar a mão. Ó. Ó, ó, ó. Desenharam. Deixa eu amarrar aqui. Pode ir filmando as fotos dele também. Tem problema você saindo do áudio, tá? Porque esse não vai ser pra... Pra esses vídeos do canal... Normal que eu tô fazendo. Tipo... Por fora aqui tem que pagar, né? Tem que ter um discursozinho. Tô filmando você colocar o kimono. Depois acho que se der um zoom, colocar uma música fica legal. Ataque dos 100 quilos quando tá com a esgrima e quando eu tenho que começar... Quando eu tô bloqueando o quadril, né? Com a mão aqui no quadril. Quando eu tô com aquela mão bloqueando o quadril dele... Pra ele não... Quando o cara repõe fácil aqui com o joelho, né? Eu não consigo ganhar a esgrima porque eu passei a guarda dele... O cara que me esgrimou. E eu não vai dar tempo de eu... Eu quero fazer essa esgrima e ele escapa lá no... No quadril... No joelho. Então eu tenho que fazer... Ganhar o quadril dele aqui, né? Hum. Tem que ganhar o dele com essa mão. Só vira lá. Por favor, Hermes. Vira. Quando eu tô ganhando com essa mão aqui, né? Porque ele tá com a esgrima. Se eu jogar mão pro outro lado, ele vai me empurrar e vai repor a guarda. Então eu tenho que bloquear o quadril dele e começar a atacar com essa... Com essa situação. O que que eu faço? Quando eu tô aqui... Nós mexemos aqui, tá bom o vídeo aí? Se tiver ruim, você fala, hein? Então eu tô aqui bloqueando o quadril dele. O que que eu faço? Normalmente essa mão dele tá... Como ele tá abraçando... Tal, aqui... Ganhar a esgrima. Ele quer fazer força pra cá, pra começar a recorrer. Eu faço o quê? Eu viro o meu quadril e uso o meu quadril pra mexer esse braço dele. Quando eu tô aqui, eu faço o quê? Eu começo a usar meu quadril pra mexer o braço dele. Então eu tô aqui, ó. Eu tava aqui, né? Passando a guarda pro quadril pra cá. Aqui, passando a guarda, estabilizei a posição. Ganhei os pontos. Agora eu vou mexer o quadril dele. Eu virei o quadril e vou começar a mexer o... Mexer o quadril, não. Mexer o braço dele. O meu quadril. Eu uso o meu quadril. Pum. Como se fosse pro norte-sul. Tô com pressionado aqui, ó. Na mão dele. No braço dele. Meu amigo vai começar a querer se bater aqui. E eu tô pressionado no braço dele. A primeira opção seria só jogar o braço dele pra trás aqui. Pum. Pra finalizar. Seria na mão de vácuo aqui também. Pum. Então volta pra enxergar. Acho que não saiu no vídeo. Então quando eu tô aqui, joguei o quadril. Pum. Bloqueei. Aqui tem a opção do braço pra trás, esticado. E a munheca pra baixo. Só que o cara bate nessa situação no susto, né? Pai! Ele gritou. Mas geralmente se eu tô na mão, o cara vai começar a se debater e tal. Vai se fechar igual o Emerson tá aqui. Vai ficar mais difícil de eu finalizar ele nessa situação, cara. Vai se fechar. Que vai ser bom pra mim. Porque quando ele tá com o braço esticado, ele fica forte, o quadro dele. Quando ele se fecha, eu consigo me mexer. Meu corpo. Eu consigo mexer meu corpo. Eu quero chegar numa situação abraçando a cabeça. Nessa situação, ó. Então eu dou tipo um susto nele. Então eu tô lá. Pum. Tô lá aqui, ele tá esgrimado. Viro o quadril pra cima. Bloqueei. Dou tipo um susto nele aqui na mão. Porque o cara se fecha. O cara vai fazer força, se fecha. Ele tá pensando mais na finalização do que meu peso no braço dele. Tá com medo da finalização. É onde eu mudo de lado. Eu vou jogando meu quadril, ó. Por cima do braço dele pra chegar nessa situação. Abraçando a cabeça. Consegui chegar com o braço dele cruzado. E abraçando a cabeça. Que é ruim pra caramba pra ele, né? Nessa situação, tá ruim pra caramba. Muita pressão que tá nele. Aqui, o que que eu faço? Eu, nessa situação, eu aproveito que tô com essa pressão pra envolver. Apor o joelho na barriga. Pra começar a montar. E eu já começo a enxergar as costas aqui. Então eu tô aqui, vou limpar. Pum. Se eu quiser bater aquela pressão aqui pro cara bater, tudo bem. Posso fazer. Mas aí já não gosto de fazer tantas grosserias. Daí eu já começo a agilizar as costas. Pum. As costas onde eu vou entrar no pescoço. Então eu tô aqui, tá com o braço cruzado. Eu vou entrar no pescoço. Aqui eu já tô no pescoço. Pra fazer o cross choke aqui. Pum. Tira pro outro lado. Onde eu paro aqui no cross choke. Sobre o estouramento de gola cruzada. Então vou voltar aqui, só mudando o ângulo aqui no começo. Pra você enxergar a posição inteira. Eu tô colocando uma situação que eu faria na luta. Mas depois eu vou no meio do caminho. Eu vou mostrar pra você, depois que eu mostrar essa situação completa. Aonde sobra outra situação pra quem gosta de atacar Kimura. Ou outras posições. Então eu tô aqui. Bloqueando. O Emerson tá com a esgrima. Virei o quadril. Pum. Levei o braço dele pra frente. Levei o braço dele pra frente. Dei o susto na mão. Dei o susto no braço. Ele se fechou. Ele se fechou. Eu aproveito pra continuar o movimento. Soltando o peso em cima do braço dele. E abraçando a cabeça. Pum. Abracei a cabeça. Consegui abraçar a cabeça. Direito da barriga. Vou ganhar uns pontos de barriga. Vou ganhar uns pontos amontados. E vou continuar o movimento. Puxando ele aqui, ó. E vou parar aqui. O que que acontece? Eu não posso crescer o olho pra ir só de pensar em costas. Se eu quiser ir pras costas, o Emerson faz um giro, um esgrima com tudo. E eu acabo parando na montada. Então quando eu tô aqui, a minha outra mão, ó. Parece que dá pra ir pras costas. Mas não. A minha outra mão já vai entrando no pescoço dele, ó. Gira só um pouquinho. Eu tô aqui. A minha outra mão, que tá livre, já vai entrando no pescoço dele. Por quê? Eu já eliminei a defesa dele pra montada. Pra as costas. Porque a defesa dele seria girar de frente pra mim. Se ele girar, vai pegar mais estrangulamento. Agora, ele é obrigado a defender as costas. Parar, começar a usar a mão pra defender as costas. É onde eu coloco meus ganchos. Pra finalizar ele no cross choke. E aí E aí E aí Obrigado.